Olá amigos, tudo bem? Darley Souza. Estou mais uma vez, sim, naquela casa grande de 4 quartos com duas suítes aqui em Campes. Sim, já fiz alguns vídeos daqui, mas modificou o tamanho do terreno. O terreno, antes ele tinha 3 hectares e até lá em cima daquela pedra grande. Hoje nós vamos vender aquela parte lá junto com a do irmão aqui do lado. Então vamos modificar o tamanho do terreno, não vai ter mais aquela parte em cima da pedra lá. E vai baixar o preço e eu vou fazer um novo vídeo. Eu espero que você fique até o final, porque se você gosta de lugar lindo, calmo, com qualidade de vida, com tranquilidade, com segurança, lugar de casa boa, mobiliada, casa grande, lugar lindo, calmo, incrível, com fibra ótica, ah, então você não pode pular esse vídeo, ok? Se você está reconhecendo esse lugar, se você já viu outros vídeos meus, você vai perceber que dali para lá, naquela casa, naquele galpão, é a chácara da pedra grande. Tem um vídeo no canal aí, ainda está disponível hoje, dia 24 de janeiro, de 2022. Ok, então ali para lá, chácara da pedra grande, que ela vai ficar, pegar essa parte plana, inclusive vai pegar aquela parte de cima da pedra lá, daquela pedra grande, vai ficar um terreno muito grande com uma vista muito bonita. E aqui, a chácara da casa grande, vamos dar esse nome para ela, ela vai ficar com 12 mil metros quadrados, só com a parte plana, abaixo da pedra grande, daqui para cá, e vai ficar com o terreno mais limpo, mais baixo, sem a pedra, e também vai baixar valor. Essa frente, ela tem 79 metros de largura, de lá até aqui, esse marco. Mas o total dela são 12 mil metros quadrados, que é o terreno aqui da chácara da casa grande. Agora você vai conhecer o entorno da casa. Antes de conhecer a casa, essa rede, rede elétrica normal, e também fibra ótica. Então aqui você tem fibra ótica com velocidade de até 400 megas na sua residência. Essa estradinha, ela leva, aqui fica a 2,5 km do asfalto, da RS 474, fácil acesso, estradinha sempre boa, por quê? Porque aqui, a frente, mais 2, 3, não, 3 km, tem até o Estriba, até a Fazenda, então eles conservam sempre essa estradinha assim, igual um tapete. E dizem que até vão fazer asfalto, imagina. Mas, está sempre bem conservado. Então estamos aqui a 2,5 km do asfalto, e do asfalto, estamos a... De asfalto, você vai andar mais 13 km até o centro da cidade desse Santo Antônio da Patrulha. Essa é a franja da chácara. Flores, flores e árvores frutíferos. Portão, tem um telhadinho, portão de contrapeso e portão menor de passagem também, portão social. Você gosta de coisas belas? Aqui tem. Vamos entrar no portão e agora você vai me acompanhar na visita dessa chácara. Ali está, depois daquela ervorezinha divisa, passa pelaquela moitinha lá em cima e vai até a pedra. Depois nós vamos lá. Aqui é uma parabólica antiga. Hoje em dia, quando não se usa mais, a casa tem 112 metros quadrados. Uma boa varanda na frente. Ali é um pequeno pomar e algumas flores também. Vou manter o som ambiente do local para você ver. Aqui é muito silencioso, só passarinho cantando, maravilhoso. Essa é um pé de ameixa amarela. Ali é um pé de sanamão. Aqui é flores e mais flores. Esse é um pé de abacate. Diversos pés de laranja e bergamota. Esse todo são bergamota e laranja. Laranja de umbigo. Olha que delícia. Lá estão as caturritas fazendo a festa naquela árvore. Eu desci aqui até o cantinho da horta, do terreno, que tem cerca de um lado e de outro. São as divisas. Bem o canto mesmo. Aqui é o lado leste. Nascer do sol é aqui. Ok? Daqui você vai ver um espaço que se usa para plantar abóbora, batata doce, milho verde, milho, né? O que você quiser. Hortaliças. É um espaço para a horta aqui perto de casa. Atrás do arvoredo. Legal, né? E ali está as árvores frutivas. Não tem muitas. Você pode crescer muito mais esse arvoredo. Vou dar um giro aqui para você. Tem uma visão panorâmica do arvoredo. Está carregado de laranja, Herges. Esse é o pé de caqui. Olha que delícia. Abacateiro. E ainda aqui tem uns pezinhos de aipim antigos, que o cunhado plantava aqui na rocinha dele. Legal, né? E aqui tudo é horta, ó. Atrás da casa, que é a cerca de visa, tudo dá para plantar o que você quiser. Fica na frente do pomar. Esta é a vista do seu vizinho. Lindo lugar. Calmo. Não existe problema com o vizinho aqui algum. Não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Aqui é tudo gente boa. Aqui no fundo da casa, ainda tem algumas couves que o cunhado plantava. Olha aí, ó. Dá para fazer uma bela salada ainda. Ok? Aí está no fundo da casa. Essa é a vista do fundo da casa para frente. Aqui é um poço cisterna. Aqui, ó. Poço cavado. Tem água. Se você quiser usar para irrigar as plantas, pode usar. Tem água aqui. E aqui dentro dessa casa de bomba, casa de máquina, tem um poço artesiano. E lógico, por causa das bombas, né? O motor do poço artesiano. Poço muito bom. Vou dar um giro aqui nos fundos para você ter uma noção geral. Ali as couves. Aqui os fundos da casa. Tem uma porta aqui da cozinha. Janela em dois quartos. Banheiro da suíte. Aqui é uma suíte. Aqui são duas janelas da garagem. E aqui as arvorezinhas nativas do lado. Você que tem filho pequeno, está aqui, ó. Diversão garantida. Espaço para jogar futebol. Agora, vamos dar a volta. E entrar na casa. Pessoal, está aberto porque eu já abri antes, tá? Não se assuste. Não tem ninguém morando. O dono mora em Santa Catarina. Mas a casa está totalmente disponível. Ó. Sala. Sofás. Tudo incluso. Safar de dois e três lugares. Mais duas poltroninhas ali. Individuais. Tudo incluso. A única coisa que não está incluso aqui. Que o proprietário vai levar. Essa é a cadeia do papai. Essa não está incluso. Mas o restante tudo está. Aqui tem um rack. É uma TV antiga. TV de tubo. E aqui uma coisa que todos vocês com certeza gostam, né? E internet de alta velocidade. Aqui é fibra ótica. Até 400 MB. Pensou? Estou agora indo da sala para a cozinha. Uma vista geral. Mesa com cadeiras. Tudo faz parte. Tudo é incluso. Agora, andando um pouquinho mais. Temos uma geladeira duplex. Um freezer. Aqui. Jogo de cozinha completo. Pia de granito. Inclusive, pessoal. Está completo aqui, ó. Você tem que pensar com a roupa do corpo, na verdade. Aqui, ó. Eu não sei se alguma coisa aqui o dono vai tirar. Mas acho que não. Porque já está tudo disponível. Então, olha, está completo. Tem até ali, ó. A batedeira. A chaleira. Fogão. A gás de quatro bocas. Micro-ondas. Jogo de cozinha completo. Completo aqui, ó. Que legal, gente. Eu amo mostrar essa casa porque ela é muito top. Olha aí, ó. Está completo. Completo. Até com medo aqui, ó. Uau. O forro é de madeira, tá, gente? É pintado de branco, mas é madeira. Não é PVC. Azulejo de boa qualidade. E agora, vamos conhecer a garagem? Vem comigo. Aí muda o estilo do azulejo. Marrom e bege. Bem espaçosa. Cabe nos dois carros de passeio aqui, pequenos. Tem uma janela para a sala. Toda gradeada. Porta grande. E duas janelas gradeadas também. Para fora. Mais uma mesinha aqui. Mesinha do churrasco. Máquina de lavar. A casa está praticamente completa, pessoal. Churrasqueira. Uma pia. E um fogão a lenha. Ó. E mais isso aqui. É um forno elétrico ainda. Depois de mostrar a cozinha, a sala e a garagem, a suíte. Essa é uma suíte auxiliar. Não é do casal. Ela não é a maior. Ela tem uma cama de casal. As aberturas são muito bonitas também. Gente, olha esse jogo de quarto. Esse aqui é canela escura. Canela negra. Madeira. Madeira de verdade. Roupa de cama. Tem muita coisa aqui já que você pode vir para dormir aqui se quiser. Ó. Lençóis. Ó. Algumas coisas tem aqui. Gente. É top esse roupeiro. Ali, ó. Algumas coisas. Umas coxas. Pedridons. Pedridons. E o ar-condicionado é o antigo de janela. Um giro. Aqui está. A cama. A porta. E o banheiro. Não podia esquecer do banheiro, né? Banheiro da suíte. O armarinho. Bocãozinha da pia. O vaso. E o chuveiro. E o box aqui é de cortina. Não tem box de agrafilha. Com nem de vidro. Estou completinho. Até com o chuveiro eu tenho. Um ducho. Ok. Voltei. Saí de ré. E o último giro. Na suíte. Falta uma coisa. A vista. A vista. A vista para o quintal. Uh. Legal, né? Ah. O credo mudo. São dois credo mudos iguais, ó. Conjunto com o roupeiro. Ó. Pronto. Vim de lá. Da suíte. Atravessei a cozinha. E vou mostrar a suíte do casal. Cama de casal também. Aqui um rackzinho. Aqui janela com vista para o quintal também. Igual a outra. Daí eu pôr do sol. Voltei. E aqui está o banheiro da suíte do casal. Pia com o balcão. Deixa eu fechar aqui. Pia com o balcãozinho. Armarinho. Vaso. E o box também com cortina. Tudo completinho. Com chuveiro. Jornalinha gradeado. Estou saindo da cozinha. Passando pela sala. E entrando à direita. Onde está o banheiro social. Com uma pia. Balcão. Um armarinho também. E também com chuveiro. E box de cortina também. Não tem box de vidro. Nem de acrílico. Voltei. Saí do banheiro. Virei à minha esquerda. E tem mais um quarto. Que não tem banheiro. Uma TV antiga. Um rack. Cama de casal. Todos os quartos têm cama de casal. Um belo roupeiro. Olha. Tem boas condições. E esse quarto tem a vista para frente. Ó. A varanda. E aqui a vista para o jardim. E para a frente da casa. Portão. E também para a varanda. Gente. Aqui são quatro quartos. Dois suítes. Dois quartos comuns. Normais. Sem banheiro. Aqui é o outro quarto. Que está fechado. Tem máquinas e as coisas do proprietário. Mas é uma cama de casal. E um roupeiro também. Tá. E isso não tem banheiro. Último giro aqui da sala. E vamos conhecer o terreno. Pessoal. Já me desloquei. Lá deixei a casa. Fechei tudo lá. Lá está o portão. A casa lá atrás está o pomar. Aqui é a casa de bombas. Casa de poço artesiano. Vim até aqui a divisa. Aqui tem uma tacuara ali. Bambu. Ali é divisa. Bem certinho. E para você ter uma noção de espaços. Todo esse campinho aqui faz parte do terreno. Atrás da casa passa a divisa. O plátano fica dentro do terreno. Aqui é a moeda de pitangueiras. E aqui segue a divisa. Agora eu vou caminhar para cima. Eu vou até na pedra para você conhecer o terreno como que é nas suas divisas. Muito importante. Ok? Lembrando que essa chácara aqui, ela estava no anúncio. Tem um outro vídeo que tem que ela tem três hectares. Só que aí ela passava por cima da pedra e ia lá para trás do morro com bastante área. Com mato. Com uma pedra grande. Acontece que essa terra aqui, ela sozinha não tem uma passagem ali. Até a pedra é alta. Por isso que nós colocamos a venda, a parte de cima, junto com a chácara da pedra grande. Que tem um outro vídeo no canal. Que é aqui. Daqui para cá. Esta área bonita aqui. Encolhi ali aquela parte do galpãozinho que vai sair dali. Aquela roça ali. E vai até a pedra. E aí ela sobe acima da pedra. Toda aquela extensão de mato lá. De cima da pedra. Para cima. Até lá atrás. A mais de 700 metros. Tudo vai ser vendido junto com essa área aqui. Ok? Então vai ficar uma área bem grande. Sem casa. Tá? E ali vai ficar com essa área grande. Sem casa. E com a parte de cima. Por quê? Porque não tem passagem. Você não consegue subir aquela pedra. Ela é muito alta. Então vamos separar o terrão. Vender a parte de cima. Separado junto com esse terreno do lado. Para poder passagem. Porque pela lateral tem passagem. Lá a estradinha é boa. Terreno plano. Ok? Depois eu vou lá te mostrar. Ok? Agora. Se você quiser. Se você quiser comprar as duas. Você vai poder comprar essa aqui. Que vai ser uma área muito top. Ok? Que essa área é plana aqui. Até ela. Pegando toda aquela parte da pedra grande. Até um morro. Muito mato. Muito campo lá para cima. Junto com essa. Aí você vai comprar duas chácaras. Eu vou colocar o preço das duas opções na descrição. Para você ver as opções. Se você quiser. Ainda dá tempo. Ainda você pode. Comprar as duas. Essa da casa. Essa aqui eu chamo de chácaras da casa grande. Para dar nomes. Nome aos bois. E pode comprar essa. Junto com a chácara da pedra grande. Que é essa. Ok? Lembrando que a medição que eu fiz hoje. Pelo GPS aqui. Deu 12 mil metros quadrados. Desta área. Tá? 12 mil metros quadrados. Desta área da chácaras da casa grande. Aqui. Até na pedra. Então você vai ter um terreno limpinho. Gramadinho. Para plantar o que você quiser. Botar piscina. Fazer alvoredo. Campo de futebol. Correr de brincar. Que a vontade. Jogar bola. Vai ter 12 mil metros. Que vai acompanhar. A casa grande. Ok? E já a chácara da pedra grande. Ah! Essa ficou grande. Essa vai ficar com 5 hectares. Incluindo a parte aqui de baixo. Essa parte de gramadinha aqui. Que deu 9 mil e 200 metros quadrados. Mais a parte lá de cima. Vai dar um total de 5 hectares. Vai ficar bem grande. É. Vai ficar uma bela chácara. Se você comprar as duas. Você vai ter em torno de 6 hectares. Tá? Se você. 6 hectares. Que inclui a chácara da pedra grande. E mais a chácara da casa grande. É. Que é essa aqui. Gente. Essa baliza que tá aqui. É um marco. E ela reta naquela tacuara lá embaixo. Pega todo esse terreno pra aqui à direita. É o terreno da chácara da casa grande. Ok? Que inclui ali aquelas tacuareiras. Onde tá as vaquinhas na sombra. Essa cerquinha aqui não é nada. É só um piquete pro gado. E agora nós vamos até lá em cima. Pra você conhecer. Como que é o terreno da pedra. Fazendo dois em um. Dois anúncios em um só. Daqui pra cá. É então o terreno da chácara da pedra grande. Ok? Ficou um pouquinho confuso. Alguns reclamaram muito nos comentários. É assim mesmo. Não tem problema. Você me liga que eu te explico direitinho. Tá? Depois eu vou colocar a imagem do drone. Fica bem claro pra você. Aí essa chácara da pedra grande. Se o senhor lá não comprar. Senhor Márcio. Senhor é isso, Márcio? Tudo bem aí? Estamos aqui divulgando ainda. Enquanto não comprar. Estamos aqui conversando com o pessoal. Se ele não comprar, né? Aqui está a roça de Aipim. Que faz parte. Aipim melancia. Fica dentro do terreno da chácara da pedra grande. Ah! Tem a melancia ali. Essa aqui está um pouquinho atrasada. Deu seca. Vai atrasar um pouquinho. A produção. Olha que bonitinha. Pois é. Então aqui eu estou dentro do terreno da chácara da pedra grande. É muita coisa grande, né? É um pouquinho de confusão mesmo. Normal, né? Pessoal, vim de lá. Vim da casa. Subi aqui pela divisa. Aqui está o terreno. Bem planinho. Bem limpinho. Todo gramado. Olha que lindo lugar. E ali é a pedra grande. Agora aqui. Olha isso. Aqui é o local do açude. Alguns falaram nos comentários. Não, onde não tem vertente, não pode fazer açude. Aqui tem vertente. Durante a maior parte do ano, verte água do chão. Tá? É um chão que está sempre molhado. Ele alimenta o açude. É natural. Na seca, agora ele está... Claro, esturricou tudo, né? Secou tudo, ele está seco. Mas qualquer umidade que aparece na terra, ela segura. Então aqui é o local do açude. Mesmo que aqui não tenha um córrego, é possível sim fazer um açude aqui. Fazer ele bem fundo. Três, quatro metros de profundidade. Mesmo que dê uma estiagem que baixa meio metro, você tem muita água ainda. É assim que se faz. Quando não tem um córrego, você faz um bem fundo. Mesmo que diminua a água no verão, você tem reserva de água, tá? Essa baixada aqui, ó. Toda a água da lomba corre por aqui. Então, com certeza, você pode fazer um açude aqui. Sim! Continuando, pessoal. Subir mais agora. Lá está a casa. A chaca está aqui. Para cá, chaca da Pedra Grande. Cadê esse nome? Para cá, chaca da Pedra Grande. Aqui está a divisa. Aqui está o local do açude que eu falei. E eu venho até aqui. O que tem aqui? O Marco! Isso mesmo! Aqui é a divisa. Daqui para a direita, chaca da Pedra Grande. Para a esquerda, chaca da Pedra Grande. Ok? É muita coisa grande, né? Mas você vai ficar muito claro quando eu olhar a figura que eu vou colocar do drone no final. Ok? Gente, eu vou explicar por que que tivemos que vender essa parada aqui. Aqui é um peral. É uma pedra brusca. Não tem como o gado subir aqui. Se nós vendermos a chaca da Casa Grande inteira, com três hectares. Olha só. Ela vai chegar aqui. Vai ter a divisa aqui. E daí? Vai ter que criar sua cabrito. Sua cabrito sobe esse peral aqui. Cabrito sobe em tudo, em qualquer lugar. Vaca não sobe. Então, por isso que estamos vendendo separado. A parte de cima, junto com essa chácara. A chácara da Casa Grande. Porque ela tem acesso pela lateral. Ou, então, nós temos duas alternativas. Ou vendemos tudo junto. Seria ideal você comprar as duas. A da casa, junto com essa aqui do lado, do irmão. Essa é uma herança, né? Ou comprar os dois juntos, que ficaria muito bom. Teria a casa e mais terra, com seis hectares. Ou, então, vender separado. Aqui embaixo, para uma pessoa, com a casa. E aqui em cima, aqui para outra pessoa. Incluindo a parte de cima da pedra. Agora eu vou lá para você entender. Por que que não dá para continuar vendendo isso aqui. Junto só ela. E deixar sem acesso para cima. Vou te mostrar a pedra lá de cima. Gente, eu caminhei agora aqui para o oeste. Até a divisa extrema. Da chácara da Pedra Grande. Aqui do irmão. Divisa com a terra da irmã. Para cá a da irmã. Que não vai vender. Para cá é o pôr do sol. O oeste. E para cá, até ali no meio, é a terra da chácara da Pedra Grande, que eu falei. Dali para lá, então, a chácara da Casa Grande. E ali, a pedra do peral. E acima, aquele pedrão. Por que que tem que ser vendido junto com essa terra aqui? Porque aqui, ó, tem passagem, ó. Aqui tem passagem bem fácil. De caminhoneta, de carro de boi, o que quiser. Trator. Passa para os fundos, vai tirar madeira. Vai plantar, vai roçar, o que quiser. Por aqui dá. Por lá não dá. É por isso, ok? Acho que eu expliquei agora, né? Agora, eu estou me sentindo no deserto. Subindo aqui a Pedra Grande. Com a estiagem, né? Tudo secou, né? Esses musgos aqui. Só fica os gravatas vivos, ó. E os cactos. Mas é só uma pedra. Lá para cima já tem as árvores novamente. Gente, agora você vai entender por que que nós tivemos que vender essa terra, a parte de cima separado. Lá está a chácara da casa. Para cá, a chácara sem a casa. Olha isso. É um peral abrupto. Só cabrito aqui. Só cabrito mesmo. Bicho nenhum vai subir aqui. Tá? Então imagina você comprar 3 hectares aqui, com aquela casa bonita. Paga por 3 hectares. E chega aqui, não tem como subir. Você vai ficar um pouquinho triste comigo, eu acho, né? Você vai ter que dizer, ah, vou ter que pegar cabrito lá. Então, por isso que vendemos essa parte de cima da pedra, junto com a do irmão de lá. Porque aí tem bastante entrada. Ok? Ficou claro? Eu vim aqui mais em cima na pedra, quase no final, para mostrar outra paisagem. Aqui tem uns cactos, parece deserto. Mostrei outro dia no outro vídeo. Vou mostrar aqui de novo. Porque hoje você vai conhecer. Esse terreno aqui já não faz parte do terreno da casa grande. Só porque eu estou aqui já, eu quero que você conheça o terreno da chácara da pedra grande. Que vai pegar tudo isso aqui. Ok? Tudo isso aqui vai ficar dentro do terreno da chácara da pedra grande. A não ser que você compre as duas. Aí você vai comprar até o terreno da casa. E mais do lado. E mais toda essa pedra gigante aqui. E mais todo o mato que tem aqui para cima. Que é enorme. E agora nós vamos conhecer esse mato nativo. Depois o mato de pinos. Que é bem legal também. Saí da pedra. Mó calor ali fora. Ai, ai, ai. Gravatar. Me enganchei aqui. É. Tem que tomar cuidado. Essas gravatas aqui. A falha tem um espinhozinho, né? Ela engancha na roupa. Pronto. Tá, me desenganchei. Já saí do gravatar. E eu estou aqui dentro do mato. Gente, é fresquinho. Não parece que é o mesmo lugar. Aqui a sombra é bem fechada. O arzinho fresquinho. Que diferença de temperatura. Aqui é a parte mata nativa. Que fica dentro do terreno da chácara da pedra grande. Ou, se você comprar as duas, você vai comprar tudo junto. Estou repetindo porque teve muitas dúvidas no vídeo anterior. E hoje eu quero que não fique nenhuma dúvida para trás, se possível. Agora eu vou atravessar esse matinho aqui, esse mata nativa. Vou mostrar uma parte do terreno que fazia parte da chácara que fazia parte da chácara da casa. Que agora vai vender separado. Aqui tem mais uma pedra. Essa chamamos de pedra grês. Ou uma laje natural, né? Essa pedra aqui, dependendo do lugar, eles cortam e fazem os blocos para fazer construção civil. Depois ela termina. Lá atrás, aí tem aquela mata enorme que vai até o morro. Tem muito mato nativo e pinos. Pino zilhote. Vou dar um giro aqui para você ver a paisagem do vizinho. Bela paisagem, né? Aqui que ela tem outra pedra. Ali tinha o matinho. E depois tinha a pedra grande. Essa parte aqui fazia parte do terreno originalmente. Do terreno que era vendido com a casa. E agora anexamos no terreno que está vendido sem a casa. Fazia parte do terreno com a casa. E agora vamos vender junto com o terreno sem a casa. Ou se você comprar os dois, tudo será teu. Continuei andando. E entrei nessa bela mata de pinos. Gente, lembrando, o pinos é uma árvore comum, tá? Isso aqui não é preservado por lei. Ó. Isso aqui se você quiser cortar madeira, não é proibido, tá? Pode cortar tudo, não tem problema. E pode fazer roça, o campo, o pasto. O que você quiser aqui. O resto aqui são coisinhas finas, ó. Ou seja, se você derrubar o pinos, tudo vira pasto ou roça, né? Ou campo, porque é só os pinos que são árvores aqui. O resto aqui não são árvores, são apenas pequenos arbustos, tá? Então eu vou continuar um pouco mais, pra você conhecer como é que é o interior. Como é legal aqui, dentro desse matinho de pinos. Uau, que legal aqui. Bem fresquinho. Vou dar um giro. Lembrando, aqui eu estou dentro do terreno que fazia parte do terreno da chácara com a casa. Ok? Só pra ficar bem claro. Gostou? Uma coisa muito legal de fazer aqui no mato, ali, ó, é observar a natureza. Tudo aquilo lá, ó, não de passarinho. Tem um lá, tem um lá, e ali é um grande. Muito legal. E às vezes você observa, quando é uma sepoeira maior, um monte de sepoa juntos, né? Um cisco, uma bola grande em cima do sepoa. É aí, é o ninho de gambá. O gambá adora fazer isso. No meio dessa sepoeira, um monte de sepoa, ele faz um ninho e fica dentro do ninho. É bem legal. Se você não conhece a gambá, é aquele bicho fedidinho, é isso mesmo. Ali, outro ninho. Aqui. Que legal. Você conhece o que é isso aqui? Isso aqui é uma pinha. É uma pinha não de pinheiro, do pinhão de comer, né? É a semente do pinus ilhote. Cada um disso aqui dá uma semente. E depois vai nascer muitos outros pés de pinos. Eu atravessei a floresta, descendo do sentido oeste, não, leste para o oeste, para chegar na parte da floresta que faz parte naturalmente do terreno da pedra grande. Gente, já estou dentro dele agora. Aqui tem uma parte que dá para, que o dono me falou, eles plantavam tudo isso aqui antes, de milho, de cana, de aipim, de moranga. Tudo era roça. É uma capoeirinha que é fácil de limpar. Ih, aquilo está aberto, está até limpo já. Pronto, vai sair do mato. Olha a terra aqui, ó. A terra de areia. A terra é fácil de limpar, fácil de cuidar, não tem pedra. Barbado de trabalhar isso aqui. Melancia, então, minha, nossa. Dá aqui que dá gosto de ver. Atravessei o mato e cheguei na parte que faz parte do terreiro da minha casa. Onde eu falei no outro vídeo que dá para fazer açude. E agora me disseram, se não tem arroio, não dá para fazer açude. Eu falei, dá sim. Porque imagina aqui, ó. Tudo isso aqui corre água quando chove. Toda essa lomba aqui, a água vai para algum lugar. Para onde ela vai? Para a parte mais baixa, lógico. Onde é a parte mais baixa? Aqui. Então, toda a água, quando corre da chuva, se encaminha para esse local. Ela enche açude rapidinho. Choveu, enche açude. Faz aqui a barranca, ó. Assim. Para cá faz um belo de um açude. Faz bem fundo. Pode se dar uma estiagem. Mesmo assim, a água se mantém. Baixa um pouco, mas mesmo assim se mantém muita água para os animais e para os peixes. Olha que lindo esse pé de pinos. Acabei de ver uma lebre bem ali, ó. Correu para lá. Bem bonitinha. Mas não consegui filmar. Gente, tem o maior calor aqui hoje. 24 de janeiro de 2022. Filmei toda a área novamente. As duas áreas aqui da Chaca da Pedra Grande e da Chaca da Casa Grande. Uma área que tem o maior sol. Tem um banho de suor aqui. Foi descansar um pouquinho agora aqui na Samba do Pinos. E aqui é um mato de pinos que fica dentro da área que era da área sem a casa, né? Então é um lugar muito tranquilo, muito bonito. Muito pinos. Essa terra aqui, se você quiser derrubar esse pinos, dá para plantar o que você quiser. Dá para fazer campo, pasto, tá? Então é isso. A terra é grande. Está barata. E se agora o seu Márcio não comprar, que tem uma proposta lá, vai continuar disponível no vídeo aí, no canal. E você pode comprar as duas ou uma só. Ok? Lembrando, meu telefone é 519-9428-1987. Eu estava aqui gravando ainda. Tocou o telefone e era o proprietário da Chaca da Casa Grande. Me falou que vai dar um desconto especial até o final de fevereiro. Mas é um belo desconto. Você vai conferir o título depois, vai conferir o preço no título desse vídeo. Você vai entender o que eu estou falando. É um belo desconto. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Você que gostava dessa casa, dessa casa de 2, de 4 quartos, 2 suítes. Agora você pode comprar com um belo desconto até o final de fevereiro. Ok? Olha o preço no título do vídeo e na descrição. Ou então você pode comprar também essa Chaca aqui da Casa da Pedra Grande. Vai ficar em torno de 5 hectares. O preço também vai estar em torno, o preço vai estar no título do vídeo, na descrição. E da Casa Grande com em torno de 1.2 hectares. Ok? Foi essa mudança. Diminuiu o terreno e diminuiu o valor. E aumentou bastante o terreno aqui da Chacra da Pedra Grande. A Chacra sem casa. Aqui a água tem que fazer posto artesiano. Não tem vertente aqui. Tem fibra ótica. Tem luz. Passa ônibus na frente. Vanha escolar, caminhão do lixo. E ônibus de linha. Um lugar excelente. Para quem quer viver em paz e com tranquilidade. Ok? Muito obrigado. Despedimos. Deixei o telefone. Meu site. Darleicorretor.com.br Vou tomar uma água porque foi cruel aqui hoje. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Só para aproveitar. Gente, esse açude aqui. Fica aqui na divisa da terra desse irmão. Que está vindo da Chacra sem a casa. E que não tem o córrego. Não tem a vertente natural do banhado. Tem um olho de boi que a gente chama, né? Não tem o arroio aqui. Até aqui, ó. Mesmo com esse tiagem que deu. Está se mantendo firme e forte o açudezinho. Olá, pessoal. Essas são as imagens dessa área. Uma área bem interessante. Eu tenho duas chacras aí. São dois irmãos. Estão vendo a herança. Então, a da esquerda tem aquela casa grande de quatro quartos. Está sendo vendida com 12 mil metros quadrados. Só com terreno abaixo da pedra. E o da direita. Pega a herança dele. E mais toda a parte de cima da pedra. Dá um total de cinco hectares. E o preço está no título do vídeo. E na descrição. A casa está com preço. Com desconto bem grande temporário. Você vai conferir na descrição também. E você vai ver que está bem interessante essa chácara. Você vai comprar essa chácara da casa grande. E agora está muito bom. Está com preço especial até fevereiro de 2022. Se não vender antes. E aí filmamos a parte de cima do morro. Aquele tirão verde ali é pinos, é mata nativa, capoeira. Estamos aí a 500 metros de altitude com o drone. Para poder mostrar para você uma visão total do terreno. Vai até lá em cima. Depois eu fiz um desenho com o mapa. Onde mostrei o limite certinho para você. No final você vai conferir os mapas com o desenho demarcado. Com os limites demarcados. Para ficar mais fácil a compreensão. Aí demos um giro para você conhecer a região. Lá está a estrada que vai até na RS-474. A 500 metros de altura. Fica bem legal a imagem. Olha só. Campestre. Estão tutuando a patrulha. Você enxerga até Tacuara ali. Muito bem. Vamos voltar para a base. Dando um rasante aqui sobre o morro. A parte fica em cima da pedra. Lembrando que essa área tem muita área ali. Que pode ser cultivada. Você pode plantar. Você pode tirar o pinos. Tem muita coisa ali que dá para ser aproveitada. Tem parte que é pedra. Mas muita coisa ali é rosa. Dá para fazer rosa. Dá para fazer pasto para o gado. O pinos pode mandar tirar. Não tem problema nenhum. É uma árvore que não é protegida por lei. E é que nem isso. Dá muito. Então é fácil limpar. Está aí pessoal. A imagem de cima da pedra para você. A esquerda ali. A esquerda no cantinho. É aquela parte que eu mostrei no vídeo. Onde dá para fazer uma sud. Por isso que eu parei o drone ali para mostrar para você. Então. Esse anúncio é um vídeo. É um anúncio só. Porém de duas chakras. A da casa grande. Com 12 mil metros quadrados. E da pedra grande. E da pedra grande. Que essa é em casa. Mas pega toda essa parte da pedra aqui de cima. Se você quiser comprar. As duas. Melhor ainda. A vez fica com seis hectares. Com a casa. E mais o terreno do lado. Com as terras. E a lomba e o mato também. Lembrando que aí. Passar van escolar. Ônibus de linha. Caminhão do lixo. Coleta. Caminhão do gás. Tudo aí pertinho. Fibra ótima na frente. Luz elétrica. A casa. Tem. Poço artesiano. E poço cisterna. E a chácara da pedra grande. Não tem água. Tem que fazer um poço artesiano. Olha que bela imagem essa morada. Gente. Essa casa é maravilhosa. Quatro quartos. Duas suítes. Toda mobiliada. Com jardim. Com pomar ali. Poço artesiano. Poço cisterna. Fibra ótica instalada. Tudo funcionando. É uma maravilha essa casa. Maravilhosa. 112 metros quadrados. Pensou? Gente. É isso aí. Meu telefone está na tela. 519-9428-1987. Meu site é darlecorretor.com.br. Agora o seu contato. Venha fazer um ótimo negócio. Uma ou as duas chácaras juntos para você. Tchau. 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 Tchau, tchau.